A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu queria aqui, em primeiro lugar, parabenizar o IEBRA, pela iniciativa, e quero cumprimentar aqui os membros da mesa. Em primeiro lugar, Francisco Carreira, quero aqui cumprimentar Rafael Ciania, parabenizá-lo pela instituição, o representante do senador Eduardo Lopes, o vereador Cúmulo de Andrade, e dizer para vocês que eu vou centrar em uma discussão acerca da Rio+, que, por exemplo, é batendo a economia verde especificamente em torno da questão da Rio+, eu acho que para discutir a questão da Rio+, nós precisamos de situar o contexto em que ela está se realizando. A Rio+, ela se realiza no contexto de grave crise econômica mundial. Os países desenvolvidos encontram-se em crise, que persiste nesses países, é o chamado de política neoliberal, cujo núcleo é mais mercado, menos Estado. Essa política tem uma série, digamos, consequências dessa política, que é colocar o mercado como centro, que é uma política de privatizações, é a política de desmonte do Estado, é a política de flexibilização dos direitos trabalhistas, enfim, é um conjunto de medidas em que dá ao setor financeiro o aspecto principal desse modelo. O mercado tem um objetivo novo, o mercado não tem por objetivo de desistar a sua história. Portanto, falar em resolver os problemas sociais através do mercado é uma falácia, porque o objeto do mercado é o mundo. Há uma contradição nessa história. E isso, então, tem a ver com a atual situação da Europa, porque essa crise está relacionada com essa hegemonia do setor financeiro, que começou em 2008, com os títulos podres do mercado, que foi uma flexibilização, digamos assim, do controle de capitais, que levou, aqui é o que a gente citaria e fazer a produção, se não ia fazer a especulação financeira no mundo inteiro. Isso criou a chamada boa especulativa, que começou a estourar. E aí, esses governos de leão e de mais, ao invés de fazer com que os bancos, digamos assim, no fundo, assumissem o ônus dessa situação, os Estados nacionais passaram a financiar os bancos. E hoje em dia, qual é a situação da crise? É a crise da dívida dos Estados. Pois bem, sabe quanto foi gasto para sanear os bancos? 13 trilhões de dólares. 13 trilhões de dólares. Para sanear o sistema financeiro. E agora, o que esses países propõem na Europa? Propõem exatamente o seguinte, manter a saúde dos bancos, que faz pesar a saúde dos Estados nacionais e do povo. É o que está acontecendo na França, na Grécia. Por que o povo grego se rebelou? Porque tudo isso foi para salvar o sistema financeiro. E agora, para tentar sair da crise, pau para o trabalhador. Restrição de direito. Restrição ao desenvolvimento. E essa situação, que foi hegemônica durante muitos anos, ela agora começa, a vida está demonstrando que ela não tem consistência, que ela está, ao invés de resolver o problema, está agravando os problemas. Resultado, eleição da França. O resultado da eleição da França é exatamente em torno de outra proposta, que é tomar conceito do desenvolvimento. E não a restrição ao investimento. É exatamente a ênfase ao papel do Estado no investimento. E aí, então, surge um modelo que está colocado para o mundo e está colocado para a Rio de Janeiro. Que é o modelo dos BRICS. Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul. E os países em desenvolvimento. E qual é esse modelo? Esse modelo é um contraponto ao modelo neoliberal. Aqui no Brasil, nós temos a expressão disso. No Rio de Janeiro de Ricardoso, e aqui a crítica é política, política econômica, que não é uma crítica pessoal, era a política do neoliberalismo. Era a privatização. Quer dizer, era a privatização, o processo de privatização, a paz do Rio Doce. Na realidade, se queria privatizar também a Pelo da Brás, que os bancos públicos falaram. E essa foi a lógica. Entende? Que os países em desenvolvimento não aceitaram. Os países em desenvolvimento, e aqui no Brasil, exatamente, se passou a adotar um outro modelo de desenvolvimento. Que é exatamente chamado modelo de desenvolvimento sustentável. Em que o papel, o Estado joga um papel importante, é claro, e não é só o Estado, é o mercado também, mas dá principalidade ao papel do Estado. Por quê? Numa situação de crise, o Estado tem outros objetivos que não é meramente um único. São tudo um Estado democrático. e aí o Estado tem instrumentos de política econômica, ele exatamente age no sentido de impedir a crise e no sentido de, digamos assim, fragilizar a economia do país. Foi o que aconteceu em 2008, e é o que está acontecendo agora no Brasil, que é a insistência de bancos públicos no Banco Brasil, e a Caixa Econômica Federal. que o senhor Fernando Henrique Cardoso queria privatizar. O que essas instituições fizeram? Quer dizer, investiram na produção, investiram no consumo, e com isso dinamizou a economia. Em 2008, o que é o Lula? No mundo, exatamente, o Brasil passou exatamente a enfrentar essa situação, porque tinha esse instrumento. tinha uma empresa que é uma das maiores empresas do mundo, que é a Petrobras, que investiu exatamente dinamizando a economia. Não quero entrar muito em detalhe aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o mundo, e a Rio mais vindo, está diante de dois projetos. O projeto do neoliberalismo, a política econômica neoliberal, e a política de desenvolvimento sustentável. É bom que se diga que essa política de desenvolvimento sustentável, ela tem gerado o crescimento da economia. Ela tem gerado a inclusão social de milhões de pessoas. No Brasil, 30 milhões. Na China, sabe o quê? Ela é de 25 milhões. Saírem daquia de progresso. Então, é um dado novo comum. Então, nós temos diante de nós, diante do mundo, diante da Rio mais vindo, dois projetos, para que seja discutido qual é o objeto mais adequado. Pois bem, isso se expressa, gente, na questão da economia verde. A coisa está alincada com a coisa pra outra. Porque os países europeus querem combater a crise, querem combater a crise que foi decorrente do modelo neoliberal com mais liberalismo. O núcleo da economia verde, e eu quero já dizer que eu tenho definido uma outra proposta em torno da economia verde, o núcleo da economia verde é exatamente a questão da economia de mercado. Tanto que eu chamo assim, a economia verde de mercado. Vamos qualificar essa economia que os europeus estão propondo. Economia verde de mercado. nessa economia, nessa economia, apesar do discurso, o chamado rascunho 1, que eu dou um tempo inicial, em torno do qual vai se discutir as resoluções da Rio mais vinte, que depois vai ter o chamado rascunho 1, agora o rascunho 0, a elaboração do rascunho 1, o rascunho 1, então, é que o texto vai ser submetido aos chefes de Estado. Pois bem, esse assunto, o zero, ele diz claramente que a economia verde é a economia de mercado. Economia de mercado. Deixa eu ver como é que eu faço esse negócio de tecnologia, de aplicação, na hora que a gente precisa, o troço não funciona. Olha aqui, ele diz concretamente o seguinte, que o objetivo da economia, é um investimento de um bilhão e trezentos milhões de dólares através do mercado e não através do Estado. Portanto, o mercado, exatamente no TED, procura desenvolver um modelo econômico que resolva seus problemas, com que objetivo? Exportar tecnologia, chamada tecnologia, exportar produtores capitais e exportar produtos chamados verdes. Bom, isso aí implica o quê? Uma tentativa de reanimar a economia europeia, tentando colocar o ônus dessa história para os países em desenvolvimento. Por quê? Ao se estabelecer que a questão central é o mercado, e como eu disse, se o mercado não visa outro objetivo a não ser lucro, é claro que o objetivo vai ser obter lucros para os países desenvolvidos na Europa. O que agrava a situação é que, na realidade, se propõe a criação de uma instância internacional, que é a chamada agência ambiental internacional, com poderes semelhantes ao da Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial do Comércio, ela decide as questões e impõe a sua decisão. Na realidade, então, seria um mecanismo institucional de governança internacional de caráter impositivo, que, digamos, se colocaria acima das opções e das alternativas de desenvolvimento sustentável construídas por cada país em função das suas necessidades. então, na realidade, além de propor uma determinada política que é contrária exatamente a essa política que os países de desenvolvimento estão anotando, que é exatamente colocar como Estado no sentido exatamente ali sim de cumprir a função social. E aí não é uma questão de discurso, eu disse exatamente, do que está ocorrendo nos países se desenvolvendo e que nós estamos vendo aqui no Brasil. Por que o governo Lula e o governo da Presidente Dilma? Apesar de que praticamente toda a grande imprensa conta. Eu quero que vocês pedirem qual a televisão que é a favor do governo Lula ou a favor da Dilma. E nenhuma. Os grandes jornais, nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Aliás, eu acho que o problema colocado na democracia brasileira é democratizar os meios de comunicação. A Presidente Cristina Cristina derrotou uma questão muito interessante. Sabe qual o lema dela lá? Que todos aprendemos com você. Que todos falemos que não falem só as elíces dominantes em um discurso só em que os nossos filhos terminam repetindo. Hoje eu discutia com o meu filho que é politizado e eu bem repetindo o discurso que é louco. Pela mãe, não importa, não tem condições. Como é que você avança no sentido da democracia? É você colocando para cada se educado para cada as pessoas quer dizer as visões diferenciam para cada um possa trazer a sua opção. Fora disso é um discurso único que termina de trazer o problema. Agora o que eu retorno em comunismo. E por que? Que através dessa enxurrada de propaganda contra esse projeto do desenvolvimento sustentável do presidente Lula e da presidente Dio esse discurso não tem condições de se impor. Porque está se levantando uma política que está favorecendo e melhorando as condições de vida em milhões de pessoas. De milhões de pessoas. Eu fui parlamentar com quatro mandatos. Eu me lembro que na época da questão do chamado de ensalão que o objetivo da oposição era caçar o mandato do presidente Lula. Felizmente a sociedade se levantou contra e a gente preocupado porque às vezes você vai discutir aqui uma classe média e essa questão penetra muito na classe média. Aí você ia discutir com o pessoal ligado no novo nível social e dizia óbvio o povo está satisfeito. esse discurso não chega ao povo. Não chega para a dona de casa não chega para o trabalhador não seja para o companheiro e é isso que exatamente assegura a continuidade dessa política. Então, na verdade que eu parto da concepção de que o que está sendo proposto na Rio Mais 20 é a continuidade do neoliberalismo. Pois bem, se nós identificamos que o neoliberalismo é causa da crise, como é que uma proposta neoliberal pode ser a solução para a crise? É evidente que a gente não pode. E nesse sentido, nós não devemos, essa é a opinião que eu defendo, que o meu partido defende, que eu vencer no meio, mas não podemos aceitar essa questão da economia verde como se ela fosse a solução da questão ambiental. Até porque há uma falsidade nessa história que o objetivo principal dessa proposta é econômica, não é ambiental coisa do mundo. porque quando você deixa para o mercado, o objetivo do mercado não é preservamento, é de coisa e de uma, e nem melhorar as condições de vida de povo, é ganhar, é ter outra. Então, é um discurso falacioso. Nesse sentido, eu caracterizo a chamada economia de mercado apresentada pela Europa e pela ONU, que é o movimento da ONU, que é o movimento zero, na verdade, incorpora o chamado relatório do PILU, que é o programa das Ações Unidas para o Desenvolvimento, incorpora com esses conceitos todos que eu estou colocando, é bem verdade que eu tive acesso a um documento que é um pouco mais do que um documento zero, em que as contradições vão aparecendo, mas é um pouco a matriz da proposta teve pela própria ONU. Então, na verdade, essa proposta é a proposta da economia verde de mercado. Quero dizer que, digamos assim, uma questão diferente e que nós devemos incorporar, aí sim, em função da defesa do meio ambiente, é o quê? Economia de recursos naturais. É a tomada de medidas exatamente para que haja um gasto menor de recursos naturais, para que haja economia de água, de energia, etc. Economia essa que fundamentalmente não é individual, fundamentalmente é daqueles que gastam mais, porque também aí há uma manipulação que é importar na culpa das pessoas a responsabilidade pela crise ambiental. Pera lá, quem polui fundamentalmente são os grandes grupos de economia, são as grandes empresas e são os ricos que consomem muito, que consomem os países ricos e os ricos, os países pobres, que consomem muito. Então, essa questão é uma questão importante. Quer dizer, nós tomávamos medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, porque, é claro, a situação é uma situação grave, porém, não aceitamos a punição dos países desenvolvidos e querendo impor aos países de desenvolvimento as mesmas metas. Eu já participei de duas conferências da ONU sobre mudanças climáticas e toda a contradição que se estabelece aqui é exatamente dos países desenvolvidos querendo impor aos países de desenvolvimento de metas semelhantes. Já já vive um protocolo de outro que vai contra essa semelhice. Então, esse objetivo é importante. Por isso, é que eu acho que esse objetivo de redução das emissões e de economia do recurso, esse é positivo que nós devemos incorporar à nossa economia. Mas devemos incorporar com um outro nome. Eu estou querendo um nome sim. É a economia verde sustentável e soberana. O governo brasileiro defende a ideia de economia sustentável. É a economia verde sustentável. Ou seja, já faz uma diferenciação da economia verde dos europeus. Por quê? Porque está incorporando a questão social. Mas eu acho que é mais do que isso. Há que se incorporar à questão social e à questão nacional. Então, a proposta que eu tenho feito e que o meu partido está fazendo, vai se caracterizar a essência dessa questão a essência desse debate com a economia verde inclusiva e soberana. E essa economia, ela também há que se incorporar ao objetivo maior que eu estou dizendo do governo sustentável. Não dá também para você defender que amanhã o símbolo da política econômica seja a economia verde menos sustentável e soberana. Porque o país entra em uma situação. Foi dito aqui pelo dirigente, logo, se você quiser fazer de uma hora para a outra a economia de energia, que ele não alterar a matriz energética para a energia solar, que ele não tem lugar onde colocar tanta plata. Mas não é só isso, não tem um problema econômico. Nenhum país pode fazer essa transição de uma hora para a outra que colapso o país. É claro que os países e com o índio querem pressionar nesse sentido. Só que isso desestabiliza a economia. Então, há que se aceitar que incorporar com algo positivo, mas que tem que ser feito num processo em função de um projeto nacional de desenvolvimento. Então, o que eu queria deixar claro aqui finalmente é o seguinte, o governo brasileiro também entrou nessas discussões. Aliás, uma discussão, como eu disse, que decorre dessa é a criação da agência ambiental. Por que nós somos contra e o governo brasileiro também é contra a criação da agência ambiental nos modos da OEC? Porque ao você colocar agência ambiental só, você está colocando um dos elementos do desenvolvimento sustentável, que é a questão do meio ambiente. Quer dizer, que mesmo as conferências internacionais incorporam os chamados três eixos. O meio ambiente, que é o desenvolvimento e são as questões sociais. Que na verdade a minha concepção é mais do que isso. Envolve a questão do cultural, envolve a questão do avanço tecnológico, é o complexo de relações. Que na verdade isso aí, inclusive, informa a concepção da questão ambiental. Como é que você trata a questão ambiental? Quer dizer, na realidade, quando você, digamos assim, procura tratar um dos elementos da formação social isoladamente, ele acarreta a característica. você é o que você politiza a questão, digamos assim, ambiental, sem ver a questão econômica e a questão social, inclusive você fica assim, para resolver o próprio problema econômico, o problema social. Porque você não tem desenvolvimento econômico, você não tem distribuição da renda, como é que você vai resolver o problema, digamos assim, das camadas por da população, e o companheiro falou sobre isso aqui, com o Briciano, que não tem local onde vivem, que vivem em situação difícil. Se não há o nome cabelo da questão econômica e social, a questão ambiental está prejudicada. Então, resta essa visão, quer dizer, de um processo, é importante. E nesse sentido, isso reflete no tipo de agência que deve ser exatamente organizada como um dessa história. Então, a posição do governo brasileiro, o governo brasileiro deixa a posição de uma forma muito clara e muito interessante. Defende exatamente essa ideia do papel do Estado. Defende que o Estado deve construir uma situação que avance na solução dos problemas sociais. Defende que o centro, que ali há uma polêmica, a polêmica é a seguinte, a Rio Grande do Brasil vai se dar em torno de quê? Em torno da economia dele, ou em torno do desenvolvimento sustentável? Os europeus querem em torno a discussão de torno da economia dele. O Brasil, a China, os países desenvolvimentos não aceitam colocar nesse tempo porque isso exatamente você reduz e na verdade deslocam isso. essa conferência foi colocada com a proposta do presidente Lula e a ideia dele era discutir exatamente o modelo de desenvolvimento sustentável. de desenvolvimento sustentável. Então, querem em função dos interesses econômicos dos grupos empresariais. Eu vou ver, eu quero em filhos alterados. E o governo brasileiro tem uma função clara. O centro deve ser desenvolvido sustentável. E, por outro lado, o governo brasileiro também deixa clara essa questão. Não aceita a criação de uma agência ambiental e propõe a criação de um conselho de desenvolvimento sustentável. no âmbito da ONU. Então, não aceitando a ideia de agência ambiental nos modos da ONU. sempre. Ele propõe a criação de um conselho de desenvolvimento sustentável e não um conselho de economia verde. E, um conselho, portanto, esse conselho vai criar políticas a serem submetidas aos interesses de cada país. Então, essa política geral não tem caráter positivo como teria na criação dessa agência ambiental nos modos da ONU. Mas ela seria um gesto de discussão que, democraticamente, seria exatamente incorporada por cada país. isso tem a ver com o que está imposto no mundo. Porque, no início da minha fala, eu falei da crise. E essa crise, ela está resultando de uma alteração do poder do mundo. Então, vi uma situação completamente diferente. Eu vi, outro dia atrás, dois fatos para ver como é que a coisa muda assim como isso pequeno. Quer dizer, os brasileiros sempre tiveram muita dificuldade para obter isso de entrar no Estado no Estado do Unido. Há pouco tempo atrás, o presidente Jorão fez um chamamento à classe média brasileira e chinesa para que entrassem nos Estados Unidos como polícias e abriu as portas. Olha bem, mudou. Nós tínhamos dificuldade de entrar lá. Agora, eles querem brasileiro? Mas, ainda, esses brasileiros lá, saíram de imprensa de ontem, a cada dia, a cada semana, sei lá, tem três brasileiros que são roubados. naquela época, era 20 anos, ele ficou roubado. Bom, agora é lá, está saindo em preso. Brasileiro roubado em Orlando e em Mainão. Pronto. Ou seja, e por quê? É porque lá está vivendo uma situação de crise. Então, quando roubava aqui, é mal caralho, é banqueteiro do povo brasileiro. Agora, rouba lá, vou pegar você aqui. e toda essa questão envolve o problema nacional de classe. Nós não podemos aceitar a discussão da questão ambiental isolada dos demais problemas e sem ser perpassada por interesses nacionais de classe. Eu falava para os companheiros antes de conversar isso aqui que eu tive numa reunião no ano passado da C40, são as 40 maiores cidades do mundo e tive o destrazer de ouvir o ex-presidente clínico que ia dar lições ao povo brasileiro de como é que ficamos a segura a riqueza da Amazônia. Ele que foi presidente, que não assinou o protocolo de novo, que não tomou nenhuma medida em defesa do meio ambiente lá. Eles que exatamente foram responsáveis pela crise do petróleo daquela questão que aconteceu no povo do México que ele ia dar lição ao povo brasileiro de defesa da Amazônia. Por quê? Porque há interesse do imperialismo de manter os circunstatuais da Amazônia indocados. Por isso nós não aceitamos esse papo de que não se pode voltar a mexer na Amazônia. Nós queremos o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Porque hoje em dia a questão da biodiversidade é uma das riquezas maiores. Maiores. Que nós não temos muita clareza nessa história. Eu quando penso isso eu fico pensando exatamente no desenvolvimento do Brasil. Que diz o porquê se dava a palavra da biodiversidade. Então a sequência do Brasil hoje nós estamos mais ou menos desse jeito em relação à biodiversidade. A engenharia genética colocou a questão da biodiversidade hoje num patamar tão elevado que a biodiversidade hoje é objeto de luta política no mundo. No mundo. E por isso é que o imperialismo está interessado na Amazônia. O Brasil tem a maior reserva genética do mundo. Porém 75% do serpulso genético brasileiro estão depositados no banco genético estrangeiro. Então nós devemos ter a consciência nacional. Nós precisamos defender os interesses do nosso país. E temos que perceber que essa questão também ambiental se expressa do ponto de vista do interesse nacional e se expressa também do interesse social. Porque às vezes isso não. Os pobres são responsáveis pela punição. Quando nós sabemos que a grande punição é dos países ricos. O grande consumo exagerado é dos países ricos e das amadas ricas da sociedade. Pois bem, gente, acho que já falei demais que era exatamente por isso aqui da minha contribuição a contribuição do meu partido. Acho que o Brasil vai viver um momento muito importante na Rio mais 20. Considera que a sociedade brasileira deve fortalecer a função do nosso governo. Deve fortalecer que o que está em jogo é fortalecer esse projeto nacional de desenvolvimento. Eu tenho certeza que vocês que o povo do Rio de Janeiro estarão unidos para a gente dar força ao nosso governo. É claro, exigir que o governo avance mais ainda. Tem muita coisa para avançar, mas o que avançou é a gente reconhecer de tal maneira que o governo chegue com o nosso apoio fortalecido para defender o projeto efetivamente um projeto de desenvolvimento sustentável. Muito obrigado. 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 Obrigado.